Fala galera bem-vindos a mais um vídeo do canal para quem não me conhece muito prazer meu nome é Mike galera no vídeo de hoje vou contar para vocês quanto eu vou receber o meu primeiro pagamento aqui no YouTube tendo 3 mil inscritos né e gravando vídeo de roça meu dia a dia aqui na roça aqui quem já pude acompanhar alguns vídeos anteriores eu venho registrando meu dia a dia aqui de trabalho que eu sou agricultor então é isso aí galera eu recebi essa cartinha aqui do Google AdSense isso aqui é uma conta que é obrigatório a pessoa ter quem tem quem cria conteúdo aqui no YouTube né a gente só consegue fazer o recebimento através dessa conta aqui no Google AdSense a gente fica esperando a carta galera e sem essa carta que a gente não consegue fazer a ativação da conta lá colocar esse aqui vem um código e só é pessoal né de cada um cada um que tem uma conta vem uma cartinha dessa e aqui como eu sou morador da roça como todo mundo possa imaginar né essas coisas demoram um pouquinho para chegar aqui porque o correio que é mais devagar né na roça diferente da cidade que as coisas chegam bem rápido aqui demora um pouquinho então mas graças a Deus chegou né demorou mas chegou é isso aí no vídeo hoje vou contar para vocês quanto eu recebi mas antes de tudo galera queria agradecer a agradecer a cada um que é inscrito no meu canal aqui cada um que acompanha o vídeo da gente que no dia a dia né eu quando eu tô tô mais de bobeira é o tipo de conteúdo que eu costumo consumir é esses vídeos né sobre dia a dia na roça essas coisas assim é o tipo de coisa que eu gosto de assistir então um belo dia eu pensei ah se eu vejo o vídeo dos outros porque os outros não podem ver meu vídeo também né então resolvi começar a gravar aí então aí firme e forte a gente vai fazendo tudo na medida do possível e vai resistendo para vocês nosso dia a dia aí e quero agradecer a você por ter me ajudado até aqui nessa jornada e falar para vocês que é só o início galera Deus quiser a gente vai chegar longe ainda mas antes de falar para vocês galera quanto eu recebi mostrar para vocês aqui né aproveitar que eu tô aqui em cima mostrar nossa roça de Vais tá muito bonita mesmo a gente começou a fazer colher até essa semana e semana que vem tem que colher de novo vocês podem ver já tem umas vaginhas quase boa no ponto de colher tá já tá muito bonito nossa roça aí galera show de bola mesmo e falar para vocês galera que a gente tá sofrendo bastante com ataque daqueles caramujo pequenininho que uma praga a gente eu comprei um pacotinho de inseticido fazer um teste se dá para ver tem um monte de esses montinhos azul aqui eu esparra meu inseticido para fazer um teste diz que atrativo ele vem se alimentar nem acaba indo para o beleléu e aqui coloquei ontem acabou que caiu bastante mesmo galera olha para vocês 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 podem ver tem bastante caramujo aqui ó em torno do veneno aqui né show de bola então já deu para ver que e funciona um pouco né compensa a gente comprar comprar mais acabar esparramando ele por aí enquanto isso né talvez a gente acha também outro meio de estar e tá eliminando essa praga então inclusive se você tiver alguma dica né já deixa no comentário aí que aqui a gente tá tá sofrendo bastante com esses bichinho aí eles se procuram muito rápido parece pensa no bichinho que produz e faz filho mas faz filho com pressão mesmo e aqui galera deu para registrar aqui tá funcionando bem vou mostrar aqui no outro montinho também olha só bastante caramujo Zinho já já foi dessa para outra e aí pessoal esse dinheiro que eu vou receber vai servir para a gente reinvestir aqui no próprio canal a gente poder gerar conteúdo aí para vocês comprar alguma coisinha fazer alguma ideia que a gente tem na mente aí para poder gravar para vocês e acredito que vocês vocês vão gostar então agradecer a vocês né e é isso aí galera tô dando uma volta aqui hoje é sabadão né sábado tá bem frio tô sem brusa aqui mas tá bem frio na minha região o tempo tá meio desregulado tem dia que esquenta muito tem dia que faz frio tem dia que que chove é isso aí galera sou do interior do estado do Rio de Janeiro moro na cidade de sumidouro interior do estado região serrana né para quem não conhece é isso aí por mais galera que não seja muito dinheiro nunca que eu vou reclamar né porque eu sei quanto é sofrido a gente que trabalha aqui na roça consegui fazer as coisas aqui então eu não vou reclamar nunca de segurar o celular aqui registrar para vocês o dia a dia da gente aqui isso aqui é coisa fácil é isso aí então compensa se você tiver a vontade de começar a gravar um vídeo aí eu acho que eu acho que compensa e outra coisa eu só tô registrando meu dia a dia coisas que eu já iria fazer então isso não me dá tanto trabalho outro dia mesmo a gente fez um fogão além ali a gente fez um tanque rei de peixe ali são tudo isso são coisas que mesmo se eu não estivesse gravando vídeo aqui para o YouTube mesmo se eu não estivesse gravando um vídeo para o YouTube eu estaria fazendo porque pensa no homem que é apaixonado por peixe essas coisas então a gente já fez um tanque rei dele a gente pôde comprar os alevinas então esse dinheirinho vai servir para a gente poder ir aumentando os nossos projetos aqui é isso aí galera só tenho a agradecer a vocês e fica tranquilo que no final do vídeo eu vou contar para vocês quanto que eu recebi e para você conseguir ativar a monetização galera é necessário você ter mil inscritos e 4 mil horas por mais que eu acho que isso parece ser pouco é bem complicado você conseguir isso de início né porque você vai começar a gravar vídeo ninguém conhece ninguém nunca viu sua cara na internet então a pessoa pegar lá e clicar no seu vídeo e tem interesse em clicar para assistir que o Lina é meio complicado então demora um pouquinho até você conseguir esses mil inscritos e essas quatro mil horas então só além só depois que você consegue esse feito começa a contar contabilizar né o dinheirinho ali que vai juntando na sua conta também a gente para poder fazer esse recebimento é necessário essa carta que eu mostrei para vocês e também a gente no YouTube a gente recebe em dólar então é necessário você juntar $100 para você poder receber você conversa para real você tem que abrir uma conta lá e vai converter o seu dinheiro para real e só assim você vai poder fazer o recebimento mas primeiramente você tem que ter $100 juntados ali para você poder ativar a conta nem poder receber do YouTube de forma alguma galera tô gravando esse vídeo aqui para me mostrar falar que eu tô recebendo dólar nem nada do tipo só tô registrando para vocês né como resiste o meu dia a dia aqui na roça isso que faz parte da minha vida agora né e a graças a vocês que eu vou receber esse dinheirinho então só tô compartilhando com vocês fazendo um vídeo pouco de explicativo e instrutivo para caso vai que alguém tem a vontade de gravar um vídeo também já vai ficar sabendo mais ou menos como é que funciona né e tem opção também galera como você vai receber em dólar você já deixar você abrir uma conta lá fora lá que não é difícil você deixar seu dinheirinho lá em dólar é uma forma de você ter dois tipos de moeda né porque a gente que mexe com real a gente é do Brasil né a gente pode deixar o dólar lá fora lá e fica seguro para caso aconteça algum problema aqui no Brasil Brasil é um país que é bastante volátil né uma hora sai uma notícia acontece coisa ruim outra hora as coisas melhoram um pouco mas é esse rolo aí que sempre foi acredito que sempre vai ser esse aí galera não tem como você deixar esse dinheirinho lá separado numa conta lá fora também para ser tipo uma reserva de emergência também você tem um outro tipo de moeda mas isso aí é de cada um né eu nem sei que eu vou fazer ainda não mas eu acho que eu vou transferir para cá e poder comprar minhas coisinhas aqui e poder continuar gravando o vídeo para vocês com pão os alevinos comprar alguma coisa que estou pensando em alguns projetos aí para a gente poder fazer então é com esse dinheirinho que eu vou poder realizar eles então pessoal agora a gente vai lá para casa vou compartilhar com vocês a tela do meu computador e mostrar para vocês realmente o quanto eu ganhei nesse tempo eu gravo vídeo a pouco tempo e como eu disse só depois que a gente ativa a monetização começa a contar com as moedinhas lá começa a gente caiu dinheirinho e a gente vai juntando até chegar nos 100 dólares e poder receber mas isso só é possível depois que chega essa carta aqui e como essa carta demorou um pouquinho mais então deu para juntar uma quantia maior um pouquinho mas vou estar compartilhando com vocês lá bora lá para casa agora então pessoal agora já tô aqui em casa já mostrando a tela do meu computador para vocês aqui ó meu perfil aqui né meu canal Mike na roça e tem escrito tudo certinho né seu canal teve 230 mil visualizações nos últimos 90 dias aqui todas todas as estatísticas tudo certinho aqui mostrar para vocês né que vocês estão querendo saber eu ganhei galera 110 dólares vírgula 59 centais isso aqui em dólar agora a gente tem que fazer o que multiplicar né ó preço do dólar quatro e oitenta e sete cada dólar vale quatro reais e oitenta e sete centavos né então a gente vai na calculadora ali né então a gente vai fazer a conta aqui ó a quatro vírgula oitenta e sete vai dar um total galera de quinhentos e trinta e oito reais vírgula cinquenta e sete centavos isso aqui é o total que eu ganhei com YouTube agora no meu primeiro recebimento então acho bem bacana né uma quantia bem bem legal claro não dá para viver com isso aqui mas como uma renda extra né já ajuda bastante para gente como eu falei manter os nossos projetos aí tudo mais é isso aí galera para quem queria saber o meu primeiro recebimento com três mil inscritos eu ganho um total de quinhentos e trinta e oito reais vírgula cinquenta e sete centavos isso convertendo para real ou 110 dólares vírgula cinquenta e novecentos de dólar é que mostra tudo galera visualização tempo de exibição eu tive nesses 90 dias né 12.600 horas de exibição 230 mil visualizações mais dois mil e setecentos inscritos então aproveita aí se você não é inscrito tá se tá assistindo esse vídeo né já clica aí para se inscrever e tudo mais ó aqui mostra três mil setecentos e oitenta e seis visualizações nas últimas quarenta e oito horas aqui galera se quiser para gente analisar o nosso canal e continuar vendo que a gente está acertando o que a gente está errando e é isso aí galera grande abraço para vocês aí isso aqui que eu tinha para mostrar para vocês uma conquista que a gente conseguiu aqui né graças a vocês te agradeço muito a vocês que assiste nossos vídeos aqui é isso aí galera então galera esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado não se esqueça de deixar o joinha e se inscrever no canal quem não for inscrito ative o sininho da notificação também galera senão YouTube acaba não entregando o vídeo que a gente vem a postar aqui acaba não entregando para vocês então muito importante vocês ativar ativarem né o sininho das notificações é isso aí galera um grande abraço para todo mundo aí muito obrigado por quem assistiu até agora fiquem com Deus e até o próximo vídeo